Oi gente, quem espera realmente sempre alcança né velho, finalmente o fim da partida, finalmente a conclusão do arco por inteiro né, que é importante se lembrar isso e se mencionar, porque muita gente nem para pra pensar muito, mas se formos se lembrar, o encerramento mesmo de cada arco acontece depois dos valores serem mostrados. É a partir do momento que no fim das partidas estamos ali vendo os valores totais de cada um dos jogadores, que aí depois, no outro capítulo, todo mundo deixa pra trás o momento que estava acontecendo e segue em frente, vamos pro próximo arco mesmo e começamos a ter algum rumo, tentar entender o que aconteceu, quais são os resultados que essa partida passada prorrogou em cada um, e como esses resultados vão influenciar eles no desenvolvimento para com a próxima partida. Eu acho que esses valores novos que saíram aí são discutíveis e não discutíveis do ponto de vista, não, ai você odiou os novos valores? Não, não é nesse sentido, é só no sentido de que pela primeira vez eu começo a perguntar o porquê os valores são do jeito que são. Nas outras partidas não, beleza, mano, era a primeira vez que nós estávamos ali tendo um certo tipo de contato com cada um dos valores, tentando entender ali, ah, beleza, o cara jogou muito, ganhou o valor X, o cara jogou pouco, ganhou o valor Y. Era compreensível até o ponto de que nós estávamos iniciando, mas agora que nós já estamos há mais tempo, nós começamos a querer mais respostas em cima de cada um dos acontecimentos. E pra mim, pelo menos com esse capítulo, as respostas que não foram dadas é em cima justamente de como funciona esse ranqueamento, desse BL ranking. Eu sei que os garotos são muito novos e eu não esperava, não vou mentir pra vocês, eu nunca esperei que alguém terminasse a Liga Negóiça com mais de um bilhão no valor concentrado, tá ligado? Já dava pra se tirar isso de base olhando pro Kaiser. Kaiser, um jogador que já era popular antes mesmo de vir pra cá, que já tinha seu nome, tava ali entre o top 11 do mundo, sub 18, o cara só tinha 300 milhões. Claro que ele ia ainda aumentar e foi o que acabou acontecendo, sim. Mas já dava a ideia de que nós não íamos subir muito a mais do que esse patamar, pelo menos por aqui nesse arco, ok? Só que ainda assim, você vê os jogadores ganhando um valor muito agressivo com poucos feitos e aí quando eles fazem esse mesmo valor de feitos, eles não ganham o mesmo valor ou algo pelo menos próximo. Eu vou tirar por base do Baru, eu vejo muita gente comentando sobre esse novo valor dele de 130 milhões aí, né? Ficando no terceiro lugar e, mano, eu tenho que concordar com todo mundo, porque nós não compreendemos, nós não temos a ideia do porquê o Baru ganhou só mais 30 milhões. Ai, tu queria muito, mas não é muito mais, mano, é pelo menos uma explicação, tá ligado? Porque eu posso teorizar e a teoria pode estar até certa de eu dizer, ai, não, é porque ele já agregou bastante e o time já conseguiu ele aqui, não precisa dar muito mais valor pra ele e ninguém tá ofertando nada demais. Ok, mas eu quero compreender de onde vem, qual é a lógica por trás dos valores, entende? Por que o Nagy ao fazer um golaço ganha 88 milhões e ao não jogar nada simplesmente tem uma redução absurda no nível de ficar quase do valor do Aiko que... Bom, e bora considerar, né? Bora considerar. O Aiko não fez nada nessas partidas, não fez nada. Pelo menos na minha base do que eu vi até agora, nessa partida contra o Buster, ele não teve quase nada de foco, velho. Quase nada. Eu acho que o Niko talvez tenha tido mais foco até do que ele, mas mesmo assim o Niko ficou atrás do Ario, que foi esquecido nesse jogo, entende? O Baru fazendo tudo, fazendo as coisas direitinho e tal, ganhou só mais 30 milhões de valor, sendo que quando ele meteu 3 gols, ganhou 100 milhões, sabe? A minha questão em cima de tudo isso é o que estão avaliando em si. Essa evolução na progressão do valor, né? De um jogador. É o quanto ele vale pra equipe propriamente dizendo? Ou em si é só pelo desempenho? É só pelo desempenho especificamente? Porque olhando na perspectiva do Nagy e do Hewé, né? Pelo desempenho dos dois ali, eles desceram porque não cumpriram com a meta, com o valor estimado de contrato que eles estavam ali recebendo antes. Desceram. Ok. Mas e o Barou, por exemplo? O Barou cumpriu, gente. O Barou fez exatamente as coisas que tinham feito antes. Mas provavelmente teve até que se enlovar pra conseguir superar a meta vision dos meninos. E talvez a empacação no valor dele todo tenha sido que um atacante atrapalhou ele. É isso? O Issaic ter tomado as bolas, roubado as chances de gol, ele ter perdido muitas chances de gol, acabou afetando no valor dele? Porque, sinceramente, se for isso, eu não entendo qual é a perspectiva que eles querem lançar. Ah, o atacante perdeu a chance de fazer um gol, aí perde um pouco de valor. Ah, o atacante meteu 3 hat trick, aí ele ganha um valor absurdo. Ah, não, é porque o Barou já tem o valor de 100 milhões aqui e como ninguém ofertou mais nada, não tem porque nós ficar ofertando muita mais coisa pra ele, porque simplesmente ele já tá no nosso time e não tem mais ninguém disputando. Tá ligado? Eu acho que não é um quesito de que me desagrade os valores totais. Mas tá bom, mano, já aconteceu, não vou ficar reclamando disso. Mas me desagrada nós não termos informações significativas pra algo que é tão importante atualmente na trama. Eu acho que seria muito mais interessante nós termos, vamos dizer assim, uma ideia de como os clubes veem cada um dos meninos, sabe? E com base nisso nós podemos fazer estimativas corretas, beleza. Ó, o Barçade tá procurando alguém pra auxiliar o Noah. Então, um valor do Issaac ali sendo em volta de 150 milhões não é um absurdo. Ainda mais pensando que, nessa partida, o Kaiser, que era quem devia tá nessa vaga aí ajudando o Noah e o Noah no futuro, recebeu uma nova proposta do Real Madrid. Então, assim, eu não sei vocês, mas fica dando uma impressão pra mim, pelo menos, que o rendimento do jogador às vezes conta, mas às vezes também não, tá ligado? Às vezes também não. Por que você diz isso, Tygo? Porque, no meu ver, ficou muito na cara que todo esse crescimento aqui do valor do Issaac não foi só apenas por causa que, nossa, o Barçade viu que o cara tem muito valor, o cara é incrível demais, minha nossa senhora. Nós não tivemos, pelo que eu vi, nem uma ideia da proposta do Issaac pra que posição, tá ligado? Eu acho que provavelmente ainda continua como um meia. Ele tá comemorando porque aumentou e ele virou BL ranking 2, né? Só que, pra mim, pra mim, eu vou falar isso bem miudinho, bem vagazinho pra tu entender. Pra mim, esse valor mais parece que é por causa do Kaiser estar recebendo um valor pra sair do time do que por causa que o Issaac desempenhou uma função muito bem. Cara, sinceramente, eu vejo que os times avaliam com diferentes critérios, só que nenhum, nenhum desses critérios é explicado pra nós como leitores e ficamos aqui. Ah, beleza, um recebe uma porrada, outro recebe pouco comparado a um que recebeu uma porrada, mas as situações de cada um é diferente e aí nós não conseguimos ter algo congruente. Porque, pra mim, eu amei o Reich receber 18 milhões, mas eu vou ter que concordar com quem dizer que ele não jogou pra receber 18 milhões, porque ele não jogou. Não jogou, sinceramente. Agora, é o que aconteceu e o que sobra pra nós aqui é ficar discutindo. E aí, qual foi o ponto que fez o Yoshi subir? Foi ele ter feito esse gol no final? Foi ele ter tirado muita bola lá atrás? Foi o Kaiser? Agora, provavelmente, tá saindo do Bastard e o Bastard viu que precisa de alguém pra não ficar com essa vaga de rei do time, né? De maestro sem ninguém? Não sei, não sei. Deixa eu ao ar essa pergunta aqui. O que vocês acreditam? Quais os fatores que agregaram no valor do Issaac? Além, claro, do futebol que ele demonstrou. Porque eu vejo muito aqui o time não, vamos dizer assim, valorizando certos pontos e certas executações que o Yoshi teve nessa partida. Sabe? Tipo, essas bolas tiradas, essas salvações. Ele ter chamado o Riori lá no banco. Eu não acho que o Bastard avaliou isso. Porque, senão, o valor do Yoshi tinha subido mais. Beleza? Tinha subido mais. Até pela própria interpretação do Lorenzo. Eu fiquei também sentindo a falta desse valor, tá bom? Eu acho que o Dom devia ter tido o seu valorzinho aqui agregado no final. Não ia custar nada gastar um pedaço de página mostrando o valor dele. Todo mundo ia ficar feliz em saber, véi. Mas, ok, né? Ok, nós deixamos aí pro futuro. Talvez nós tenhamos uma ideia melhor sobre isso. E, mano, assim, eu acho que no olhar de quem gosta de ser muito direto, é o rim top 1, acabou tudo. Mas, se formos congruentemente analisar as coisas, o cara que esperou e alcançou foi o Isag, tá ligado? Foi o Isag. Nós chegássemos 3 anos atrás, na galera que tava acompanhando o Bullock, e perguntasse, mano, quem você acha que vai tá no top 1 daqui a 3 anos? Se uma pessoa dissesse Toshihim, ninguém ia dizer, nossa, que absurdo, tá ligado? Ninguém ia dizer. E todo mundo, quando entrou na Liga Negó, isso já tava meio assim, ah, ele vai tá lá, tá ligado? Ele vai tá lá, precisa acontecer um problema muito grande dele com o Shido ali, não batendo bem, pra ele não conseguir estar nessa posição, sabe? E ele tá novamente aqui. Pra mim, a surpresa nesse ranking aqui, é os descimentos de valores do Nag do Heo, e o Isag subir tanto assim, tá ligado? Mas ainda assim, sei lá, é que dá... É como se fosse aquele gosto de vitória com um sentimento estranho, tá ligado? Fica aquele gostinho amargo aqui. Essa vitória não veio do jeito ideal. O cara venceu, o Kaiser fez dois gols, fez assistência, jogou pra caramba, e mesmo assim, se nós formos contabilizar, o Heem, o Heem ganhou mais valor que ele. Não me leva mal, tá ligado? Eu não tô querendo ser baixo astral, dizer que, nossa, o Isag foi melhor nessa partida do que o Heem, foi melhor na partida ali do Manchine. Mas se for comparar o tipo de jogador que cada um é, o Isag, como meia, desempenhou funções na zaga e na frente, fazendo gol e dando assistência, além de cumprir a própria posição dando assistência, né? E o Heem provavelmente só cumpriu a sua posição, gente. Provavelmente o jogo do Heem aqui foi lá na frente, ele fez os três gols e vá, pô. Sabe? Eu não sei se eles contabilizaram isso, mas no meu ver, vão ter que esperar um pouco, só que quando chegar no mangá do Nag do Heo, esse momento, quase de certeza, quase de certeza, nós vamos poder analisar de direta forma de que o desempenho do Heem nessa partida contra o Manchine foi pior do que o desempenho do Isag nessa partida contra o Ubers. E fazendo esse peso assim, se não derem a resposta até os dias que esse momento chegar, nós podemos ter uma batida de martelo pra ter certeza de que, realmente, cada time analisa de forma diferente. Os critérios de cada time divergem, sabe? Porque o PSG dá uma oferta de 180 milhões, tirando por base que ele é um time que investe muito, tem muita grana. É normal, comparado ao Bastard, que é uma equipe que normalmente trabalha mais com jogadores de base, pega alguns ali de fora, mas sempre eles querem trazer jogadores de nível mais baixo e agregarem a eles do que o contrário, eu fico com esse pensamento de que o valor total não seja a forma certa de nós analisarmos quem é o melhor jogador. Eu já tinha essa ideia um pouco antes, com o desequilíbrio que tava o BL ranking, mas agora que as coisas estão se equilibrando mais pra essa reta final, pra nós termos os 23 jogadores que jogarão na Copa do Mundo, eu fico percebendo que não exatamente o contrato vai dizer que o jogador é melhor que o outro, sabe? Claro que os meninos estão ali nessa briga, nossa, eu quero ter mais valor que não sei o quê, só que pra mim não tem nem discussão, gente. Não tem nem discussão, o Rint tá na segunda partida, ele vai jogar a terceira, vai subir aí pra 220, 250 milhões de ienes, vai se isolar na liderança. Isolar, isolar, isolando. Talvez na última rodada o Rint já fica ali na base do valor que o Kaiser tem, beleza? Que o Kaiser, eu acho que no máximo o Isaac pode chegar, sei lá, a uns 300 milhões, a uns 330, 340, assim, estourando nessa última rodada. O que seria um valor abrupto se com o que ele fez aqui contra o Ubers, ele ganhou só 100 milhões, o que ele teria que fazer contra o PXG pra ficar num nível maior que esse, entende? Eu não vejo essa linha de crescimento gigantesca, eu vejo mais o contrário disso, na verdade. Os valores tendo que ser um pouco abaixados por causa que o desempenho de personagem A vai sobrepor o desempenho de personagem B, ok? É como eu enxergo. Porque se o Nagi e o Heutama baixa e o Kunigami ganha valor, sendo que não jogou porcaria nenhuma, você começa a ter uma percepção que tem algo estranho, né? Tem algo estranho. Pelo menos, no meu ver, é isso. Compartilha suas opiniões aqui embaixo. Finalmente tivemos a conclusão desse bendito arco. E, cara, eu sei que eu só foquei em conversar sobre essa parada dos valores em si, mas eu acho que isso é importante, até porque muitos jogadores que eu achei que estariam mais acima ficaram bem pra trás, vamos precisar de algum extra, de alguma coisa pra explicar melhor o que aconteceu nessas partidas. Ou pelo menos explicar melhor como a filosofia dos times funciona para com os jogadores que estão neles, tá bom? Porque, no meu ver, o Tokimitsu, estando no Ubers, tinha já arrancado uns 30 milhões facilmente. Só que estando no PXG, o cara ganhou um dos valores mais escrotos que eu já vi. E talvez ele tenha quebrado o recorde de valor mais baixo. Sei lá, os meninos aqui do PXG, cara, ganharam os valores tão assim, ah, toma aqui só pra dizer que você não recebeu, tá ligado? Nanase, 3 milhões. O Anima, 4 milhões. Zantetsu, 8 milhões. Cara, sinceramente, o Tokimitsu, só 10 milhões? Só 10? Tá bom. Eu sei que é um personagem mais de lado, mas eu deixo pra vocês discutirem mais aqui embaixo e nós conversarmos um pouco sobre esses temas, ok? De qualquer forma, tamo junto. Um grande abraço e nos vemos aqui essa semana com mais vídeos porque tem várias ideias pra serem conversadas e botarmos em pauta. Tchau, tchau.